O velório do casal Leandro Canedo Guimarães dos Santos, de 78 anos, e de Darcy Prado Canedo Guimarães dos Santos, de 76, está acontecendo em Goiânia. Leandro já foi diretor da SGPA e era sócio da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura de Goiás. Raul Seabra, atual diretor da SGPA, esteve no velório. Ele lamentou o ocorrido. Uma perda muito trágica para nós, da sociedade goiana. Estamos aqui hoje trazendo aos familiares dele os nossos sentimentos e as nossas condolências. Amigo do Leandro há mais de 25 anos, Celso Jubé, diz que o casal era muito influente no ramo da agropecuária e destacou a importância do Leandro para a pecuária brasileira. A Paula Fernandes adquiriu um potro pampa que o Leandro era o criador, o irerê da lira, manga larga, que o Leandro criou. Ela levou esse cavalo para São Paulo e ela tem uma paixão muito grande por esse animal e hoje ela apelida ele de sereno. Mas é uma cria do Leandro que o sufixo das crias do Dr. Leandro era da lira. A cantora Paula Fernandes fez um post no Instagram lamentando o ocorrido. Comunico o falecimento do Sr. Leandro Canedo, pai e criador do meu cavalo sereno. Dr. Leandro, como chamávamos, criou sereno como filho e foi jurado técnico de registro na Associação de Cavalo Manga Larga Paulista. Estou de coração partido e estendo meus sentimentos profundos a todos da família e aos que tiveram a oportunidade de conviver com essa pessoa especial. Segundo a família, o principal suspeito do crime, Milton Esturário, já tinha sido peão da fazenda do casal no município de Campo Limpo de Goiás. Mas há algum tempo ele foi demitido e por não aceitar a demissão, tramou juntamente com a esposa e o irmão a morte do casal. Os três suspeitos já estão presos. Acolheu essas pessoas lá, certo? E ajudou, deu emprego, né? E fizeram o que fizeram, né? Então tem que haver justiça mesmo, mas séria mesmo a respeito disso. O crime aconteceu na última terça-feira. Milton Esturário matou Leandro a facadas dentro do curral e Darcy dentro de casa. Dona Darcy ainda teve tempo de pegar uma arma e atirar contra um dos criminosos. Após o crime, eles levaram o carro, a televisão e outros objetos das vítimas. Milton fugiu para Lusiânia, mas uma sobrinha estranhou a roupa dele suja de sangue e os pertences do patrão em poder dele. E então entrou em contato com a polícia. Eu só roubei o carro. Qual que é o nome da cidade? Eu só roubei o carro. Na tentativa de não deixar pistas, ele colocou fogo no carro e alguns objetos foram abandonados em Anápolis. Os três autores, Milton Esturário Vieira, sua mulher Rosane Patrícia Rodrigues e seu irmão Ademilson Esturário Barbosa, estão presos em Anápolis. Eles têm passagens por vários crimes, como ameaça, injúria, abandono de incapaz e lesão corporal.